Rola uma palinha de Sempre Te Amei? Olha, sempre te amei demais Eu sempre quis ficar juntinho de você Aquela dona cruz que eu sentia Com aquele gesto eu dizia Claro que eu te amo Pra não te ver nos braços do inimigo Chorando para sempre no castigo hoje Pros meus braços eu te chamo Amo vocês! Beijo, Dabé!